Como puxar assunto com aquela mulher especial que você já tá investindo o seu tempo sem deixar a peteca cair, sem deixar o papo esfriar para que vocês não percam a conexão emocional que você tá criando com a gata? E aí, quer saber como? Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final que eu volto com super dicas super fáceis, mas eficazes que funcionam já já depois da nossa vinheta. Produção é com você, roda essa vinheta, vai! Inevitavelmente, hoje todos nós estamos muito conectados virtualmente através das redes sociais. E é bem verdade que em muitos dos casos, esses aplicativos de mensagens acabam nos ajudando para que a gente se corresponda com aquela tal pessoa que a gente tá interessado. E você, meu querido, nada mais, nada menos, tá querendo saber como é que você vai manter o papo com a gata para não deixar essa conexão entre vocês e ir por água abaixo. Dessa forma, começando pelo começo, eu preciso primeiro te orientar a forma errada. E se você estiver indo por esse caminho, pare agora enquanto você tem tempo. Puxar assunto do jeito errado com a gata seria mais ou menos assim. E aí, tudo bem, gata? Bom dia, flor do dia! Essa é manjada, hein? E aí, colabora do final de semana? Tá fazendo o que de bom? Querido, e se ela estiver no banheiro cagando? Já pensou nisso? Enfim, este seria o jeito errado de você tentar puxar assunto com a gata. Isso remete à falta de criatividade, falta de repertório e que você pertence à classe dos homens maioria. Sendo, portanto, mais o mesmo, não se destacando, sendo um homem bem na média ou até muitas vezes abaixo da média. Em que você, meu querido, se agir dessa forma ou se continuar agindo dessa forma, não vai conseguir se destacar aos olhos daquela mulher. Então, dito isto, vamos agora ao jeito certo de se fazer para criar conexão afetiva e emocional com essa mulher, puxando o assunto do jeito certo. Vamos lá! Provavelmente, se você já é um inscrito meu aqui nesse canal, você já deve ter presenciado em alguns vídeos por aqui, eu te contando que nós mulheres somos criaturas predominantemente mais emocionais do que racionais. Partindo dessa premissa, desse ponto super importante, a minha orientação para você é você procurar, antes de iniciar alguma conversa com essa mulher, procure saber o maior número de informações possíveis sobre ela. E nesse ponto também, as famosas e usuais redes sociais podem, e na grande maioria das vezes, são uma baita mão na roda. Assim, você pode entrar no Instagram, Facebook, enfim, nas redes sociais que aquela mulher tiver e tentar fazer aí um compilado de informações, um dossiê aí dentro da sua cabeça para tentar entender de onde ela vem, do que ela gosta, do que ela faz, enfim, buscando entender um pouco mais sobre aquela mulher. Agindo assim, com certeza você vai ter mais repertório e também ativar a sua criatividade para puxar assuntos, e o melhor, assuntos certos que ela gosta de falar, para então gerar a famosa conexão afetiva e emocional, e assim não deixar esse papo entre vocês esfriar. E antes de eu te revelar, três técnicas super simples que funcionam praticamente como um imã para essa mulher continuar conectada com você, e esse assunto entre vocês não morrer, eu quero te convidar a ser um inscrito nesse canal. Basta você clicar no inscrever-se e ativar esse sininho. Deixa um like nesse vídeo se está sendo um conteúdo que te ajude e relevante para você, e também um comentário aqui embaixo me contando o que você está achando desse nosso vídeo. Você também pode me dar um oi nas minhas outras redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo para você, e também ser um membro do canal, além de participar do meu outro canal exclusivo e gratuito lá no Telegram. O link você encontra na descrição aqui embaixo desse nosso vídeo. Primeira técnica infalível que funciona assim como um imã, como eu disse, para você puxar assunto com ela do jeito certo, é de você tecer alguns elogios, mas de forma bem inteligente. Ao contrário do que faz a maioria dos homens que elogiam as mulheres da parte física, fisiológica, do estereótipo, você vai para o lado psicológico, mental, intelecto da coisa, percebe? Dessa forma você pode se valer de elogios de como ela é inteligente, interessante, engraçada e aí por diante. Perceba você, meu querido, que esses elogios dizem respeito à parte mental, psicológica da gata e não estereótipo, como a maioria dos homens já faz. A segunda técnica que eu quero te falar, que funciona também muito bem, é você compartilhar algo seu, do seu mundo, do seu universo para ela. Por exemplo, você acabou de pedir uma deliciosa pizza que você adora, é o seu sabor favorito, vamos dizer assim. Você pode tirar uma foto e mandar para ela com a seguinte frase. Simplesmente degustando a melhor pizza do bairro, por esse sabor até vale quebrar a minha dieta. E aí, tá servida? Este seria, obviamente, apenas um dos exemplos que você aí pode adaptar à sua realidade. Então, por exemplo, se você gosta de academia, se você faz algum exercício pela manhã, você pode tirar uma foto de uma paisagem, de um filme que você está assistindo, enfim, são imensas possibilidades que você pode usar do seu mundo para trazer aquela gata mais para perto de você. E isso parece bobo, mas é muito poderoso, pois dessa forma, sem errar, você vai estar gerando conexão afetiva e emocional com aquela mulher, que são ingredientes poderosos e cruciais para você não deixar aquele assunto entre vocês morrer. Sabem que eu gosto de reservar o melhor para o final, para a gente fazer aí o gran finale. Fechar o nosso vídeo, o nosso conteúdo com chave de ouro. E por isso, a terceira técnica que funciona muito, mas muito bem com qualquer mulher, sem exceção, é você disparar o gatilho da curiosidade. Todos nós, seres humanos, sem exceção, somos curiosos, mas nós mulheres somos um pouquinho a mais. E por isso, meu querido, você pode se valer dessa técnica ao seu favor para atrair essa mulher feito um imã na sua direção. Vou dar aqui alguns exemplos, mas tenho certeza que você vai colocar a sua mente fértil para trabalhar. No WhatsApp, naquela conversa entre vocês, você pode digitar assim. Tenho algo para te contar. Só não sei se devo. Três pontinhos. Essa aí é passionar o gatilho da curiosidade, mas com força. Essa mulher vai visualizar essa mensagem na hora. E na hora que ela visualizar, ela já vai te perguntar ponto de interrogação, o que que é, o que que foi, enfim. Pode testar e depois você volta aqui e me conta aqui embaixo nos comentários. Vou dar mais um exemplo para você preparar a sua mente fértil para entrar em ação. Tem uma coisa que você fez que não sai da minha cabeça. Três pontinhos. Essa também, meu querido, é para arrebentar com a boca do balão. É para a gata ficar até com um taque cardíaca para saber o que que é que ela fez que chamou tanto assim a sua atenção. Usa todas essas técnicas, mas com sabedoria. E depois você volta aqui no canal e me conta aqui embaixo no comentário o que que deu. Não esquece de se inscrever, acionar esse sininho e deixar aquele like. Beijo super carinhoso para você. Até a próxima. Tchau, tchau.